Fala, rapaziada, de boa pra quem não conhece ainda da FUT. Tô com o jogo aqui. Cheguei no ginásio do Noemi, mas tá tendo o jogo. A dessa é o André Aldax. Vou gravar aí as partes. Já tá 1x0 pro Aldax. Mano, olha o piranha ali. Olha o piranha lá. É isso, rapaziada. Rapaziada, cheguei, hein? 1x0 Aldax. Olha o Gabriel aqui, a 8. Olha, já jogou pro meu time. Que foi o piranha que você falava. Jogo chamar de piranha. Que? Outro piranha que tu é pra porra, viado. Os piranha também. Ou será que ele entrou agora? Não sei. Vamos mostrar um, vamos mostrar um. Um, vamos mostrar um. Uh, oh! Tira. í', e aí, e aí, e aí. É isso aí que ele veio com ele. Brava, brava, brava! Música A CIDADE NO BRASIL Nossa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL layout A CIDADE NO BRASIL masked Tree zoom zoom uh O que foi, Diogo? O que foi, Diogo? Ele fez sete com você? Eu tava pra sentar na bateria. Era pra sentar lá, então. Vai, ele vai ver o vídeo e vai te chamar pro X1. Eu espelho aqui. O 14, se você estiver vendo, dá um salve e marca o X1 pro Diogo. Pode passar? Pode passar. Toca. Toca. Puta, toca. É, vai, vai. A gente tá lá. Tá mas falta pra lá. Não insight. A gente vai jogar o X2. Para de criticar o moleque, caralho Não dá, viado Eu acho que dá, filho Não, ele era a maior perna Ele não estava lá Puta Você aceitaria a x1 com ele? Lógico Meu Deus Opa Opa Opa, Leôncio É o moleque que você falou, velho É o moleque que você falou, velho O que foi, Diego? Pode trabalhar Puta, foi engraçada, galera Boa, rapaziada 1x1, gol do Alexandre Você falou, velho Bem que você falou, hein? Bem que você falou, hein? 1x1, rapaziada Quando ele chegou, estava 1x0 Não tem esse sentido Marcelo Marcelo Não tem esse sentido Não tem esse sentido Opa, Leôncio! Puta, os caras estão foda aqui. Mano, esse 10 não é estranho, eu não estou lembrando de onde eu conheço ele, de onde eu vi ele, sei lá de onde eu vi ele. Não estou pensando de estranho, acho que eu vi ele em algum lugar já. Ok, esse aí. Não estou pensando de estranho, já que eu vi ele. O que é isso? 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 Rapaziada, a falta Trombagem do outro time O que você acha? Foi falta ou não foi? Deixe aí nos comentários Vai Vai Tá fechado, cara Vai corredor O que você acha? O que você acha desse? Vai corredor O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?